Fala aí galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Amo Plinheira e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, gente bonita, estamos aqui de volta em nossa série de TopCraft. E não, hoje não é qualquer dia, inclusive vocês podem ver que eu nem estou trajado de prefeito da cidade. Hoje é um vídeo um tanto quanto especial, diferente, vai. Mano, a minha ideia é hoje estar fazendo um vídeo totalmente off ao RP da série de TopCraft, uma parada um pouco diferenciada. E eu acho que assim, para esse vídeo fluir melhor, eu preciso de um convidado. Eu já até sei onde eu vou encontrar ele, peraí, calma lá. Aro, moço! Opa, menino pulmão! E aí, LG, como é que você está, meu querido? Estou sem visão em você. Peraí, nós é inimigo, o que você quer? Não, não, eu vim aqui te prender de novo, LG. Eu que vou te prender, vai, vai, vai para a cela, vai para a cela, vai. Não! LG, é o seguinte, mano, hoje eu quero fazer um vídeo totalmente desconexo da história do servidor off RP, entendeu? Ou como das antigas, para matar a saudade, tá ligado? Mano, temos que confessar uma coisa, LG, faz tanto tempo que a gente não grava junto, que eu estou até com saudade, velho. Eu vou confessar aqui, mano. Gente, eu e a Poo vai conversar e falar, ô, mano, não dá para gravar com você, só dá para gravar brigando, saudade. Ó, então, para hoje ser um vídeo um tanto diferenciado, eu resolvi trazer o LG aqui, faz tempo que a gente não grava junto. E eu tenho certeza que vocês estão com saudade disso também. Se vocês estão curtindo a ideia de trazer vídeos off RP, deixa muito like aí embaixo, galera. Se inscreve também se vocês ainda não forem inscritos, porque sabe uma coisa, LG? O quê, o quê, o quê? O passarinho me contou que se a gente chegar a 600 mil inscritos até o final desse mês ainda, dezembro, promete ser um mês muito doido, tio. E tem 5 vídeos por dia? 5 vídeos por dia? Não, 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 calma lá também, calma lá. Ô, olha lá, Jota, o seguinte, mano, o que eu estou planejando fazer no episódio de hoje, primeiramente, é resolver alguns problemas que eu tenho pessoal do servidor. Não é nem, como eu disse, né, é off RP mesmo. Só que antes de a gente começar a trabalhar nesse projeto, eu quero te convidar para a gente fazer uma coisa. Vem cá. Ó, eu não sei se você reparou, mas recentemente eu dei uma trabalhada hard na cidade aqui para deixar ela mais bonita, né? Sim, 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 tá bem bonita, por sinal, tô realmente gostando. É, muito obrigado, tio. Ó, só que você repara aqui que o mapa, ele tá bem desatualizado, ó, bem defasado, você liga? É, nossa, tem umas partes que nem tem matinho ainda, né? Não, véi, e pior, olha só, o banco do Danrique nem existe ainda aqui. Caraca, verdade, tem um bagulho roxo, né? É, então. Mas vai atualizar hoje, ele, então? Exatamente, mano, me ajuda aí, vamos atualizar o mapa inteiro, LG, vai pegando os mapas aí. Não! Senhor, mas vai ter que se virar para arrumar na ordem, vai. Quer refazer, faz tudo. Não, LG, não, véi. Vamos, vamos, pô. Vai, ó, vamos dividir as tarefas por parte, tá bom? Eu coloco as molduras e você coloca os mapas. Não, mas a gente vai ter que sair mapeando tudo agora, fi. Sério? É, mano, por isso que eu falei que não dava para tirar tudo. Meu Deus, LG. Vai ser bom. Vamos então. Pega aí metade dos mapas, véi. Me empresta uma chuker, meu inventário tá cheio. Bota aqui, ó, aqui dentro ninguém vai roubar nada, ó, confia. Confia, ninguém vai roubar nada aí. Ninguém rouba nada no círculo. Vou ser sincero. Aí, ó, boa. Tá, eu acho que dá para a gente botar um mapa em cada mão, LG, e sair voando, tá ligado? Ah, só de estar com o mapa na mão já funciona? Cara, não. Porque a gente vai ter que ir para a área onde deveria estar carregado, entendeu? Não, mas tipo, tem que clicar alguma coisa? Não, 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 só de estar com o mapa na mão já vai ir atualizando. Então, eu acho que é aquela velha história agora, né? Vamos sair para voar no estilo... Ui! Ui! É barará? Ui! Eu vou mandar ui! Tá, atualizei um já. É, eu atualizei um de gelo aqui também. Bem, o que você foi fazer assim, LG? Não era para fazer assim. É a gente mais legal. Mano, eu acho que é o seguinte, a melhor ideia é, vai para um ponto específico do mapa, uma ponta do mapa, e começa a pegar todos os mapas na mão, tá ligado? Ah, eu que tô com o mapa do banco. Você tá com o mapa do banco? Calma aí, calma aí, calma lá. Deixa eu ver, tá, esse... Nossa, eu tô com o do parque, eu tô com os de gelo, eu tô com os de oceano. Esse é difícil, né, cara? Mano, eu quero só ver como que a gente vai montar isso aqui, ô espertalhão. Cara, já falei, eu gosto do que dá trabalhada. Mano, depois o pessoal pergunta por que a gente brigou, né? Mas tudo bem, vamos lá. Beleza, paleta de cor. Nossa! Sabe um bagulho interessante que eu pude comentar? O quê, o quê, o quê? Tanto eu quanto você adoro a ideia da paleta de cor, né? Todo mundo acha que eu odeio, mas eu curto pra caramba essa ideia. Mano, o pior é que, tipo assim, a galera não tá ligada e tudo mais, tem muita gente que não entende. Mas, galera, a ideia da série CRP é justamente pra ter essa trama, essas histórias, essas brigas, pra ajudar a render mais conteúdo pra série, pra ter um... Como eu posso dizer? O Elcor sempre fala, mano. Como é que é o nome? Seria um chan especial. Não seria um chan especial, seria pra ter motivações a mais e um background da hora pra dar pra série, entendeu? Hum... Faz sentido, faz sentido. Agora saber quando tudo está atualizado? Jamais saberei. Meu Deus, Elagir, o que você vai fazer? Cara, pior que o mapa não pega a sua farm de guarda. Nossa, eu fiquei feliz de pegar. Mano, eu acho que ele pega o templo do Pedrux, véi. Será? Pega. Pega, pega, pega. Tô passando aqui. A minha parte aqui eu terminei, você. Mano, eu acho que foi tudo, véi. Você tá no gabinete já? Tô aqui esperando. E sem foguete, por sinal, hein? Fica a dica. Fica a dica, né? Tá, chega aí. Boa. E agora, como é que quebra a cabeça? Pega um pega aqui pra tu, pega um pega aqui pra tu. O louco, véi. O cara fala... Nossa, eu não acredito nisso, véi. Ah, mano, deu muito trabalho pegar do bolo do Bruninho, vou ser sincero. Eu também sei que eu sei. Não, o que é isso? Pera aí, ó. Se eu não me engano, esse aqui... Meu Deus, Elagir. Meu Deus. Vamos tentando. Vamos clicando aí até funcionar. Ó, eu acho que esse aqui é aqui em cima. Esse acho que é... E esse aqui? Me diz onde que vai esse? Qual? Esse? Ah, pode ser aqui, ó. Pode ser aqui. Ó, esse aqui é aqui, né? É, esse aí aí, boa. O parque é um pra baixo, então, esse daqui, ó. Um pra baixo? Ó, esse daqui é aqui, ó. O tempo do Pedrux é aqui, será? Aqui, ok. Mano, esses de gelo é muito ruim, véi. O banco é aqui, tá bom, foi. E esse é aqui. Você tem o do meio da cidade aqui? Mano, eu tenho aqui, ó. Aí, meu garoto, calma lá. Tá, a cidade pelo menos foi. Pera aí, esse daqui eu acho que tá errado. Eu acho que esse é aqui. É, aqui, ó. Aqui tá certo, ó. Aí, calma. Tá saindo. Aqui, aqui é o banco do Pedrux, que é em cima da delegacia. Sim, sim, sim. Ué, calma lá. Aqui, calma. Eu já tenho mapa mais aqui, véi. Eu acho que não. Tô falando pra você, véi. Ó, tá certo aqui. É pra ter quatro mapas com você. Por que tem um único pontinho preto aqui? Aqui. Bom, esse daqui é uma das pontas, muito provavelmente. Aqui. Aqui. Ahá. No, doido, véi. Olha a gente que tá a cidade. Caramba. Ô, mudou muito, né? Vem. E tem uma falha, sabia? Onde? Bem na pontinha da direita em cima. O que que é aquele ponto preto? Ela não carregou. Ah, o ponto preto, eu não sei. Quer ir lá ver? Mano, peraí. Deixa, deixa lá, véi. Fiquei curioso. Um dia a gente vai descobrir o que que é aquele ponto preto. Ah, tu quer largar lá? Deixa lá, deixa lá, deixa lá. Mano, ô, o que eu fiquei impressionado, é que os terrenos, olha só, as marcações dos novos terrenos, ficou tudo bonitinho, véi. Fica legal, né, cara? É, então. E você pode ver que onde tem grama já na cidade, tá esse verde mais vivo, ó. E onde tem musgo, esse verde mais... É, eu acho que eu sou a favor de tirar o musgo. E, ó, se você perceber, é a construção do Pedrux e tem uma outra ali que eu não sei qual que é, ainda tá com a marcação do imposto, já o restaurante não. Não que eu tenha pago, mas eu tirei. Então, LG, é exatamente por isso que eu te trouxe aqui hoje, velho. A minha ideia é a gente se unir, como a gente já tinha combinado isso muito tempo atrás, off, RP ainda, a gente pode se unir e minerar um monte de diamante, conseguir bastante diamante pra pagar todas essas lojas que estão em aberto, o que que você acha? Todas no servidor? Não, 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 a minha é a sua, eu tenho o Sini Cascudo, você tem o restaurante. Ah, por mim tá bom, mineração em família, vamos. É isso aí, velho. Tá, calma aí, deixa eu só fazer uma coisa antes, vem comigo. Eu preciso te mostrar o upgrade que eu fiz na minha farm, ó, aqui ó, laraca. Vem comigo. Ó, eu vou te dar uma dica aqui, LG, desliga as partículas, desliga as coisas aí, porque aqui o FPS, ele cai. Cara, tu me deixou comer? Já deu uma caída. Tá, onde que é pra eu ficar? Não, vem aqui, ó, desce aqui embaixo. Mano, gente, vocês podem reparar que a farm de guardia, ela tá um pouquinho diferente da que eu fiz nos últimos episódios. Isso é por conta de que eu conversei com o Mano Danrique e pedi algumas sugestões de o que eu poderia fazer pra melhorar a farm. E, véi, ele deu muitas sugestões, mas a principal de todas foi referente à iluminação, que o templo de guardia, ele funciona melhor quando não tem iluminação, ou seja, como se tivesse tudo escuro. Você sabia disso, LG? Uh, é uma boa. Por que você não pega todos os vidros e troca por aquele vidro de tão lá que não passa luz? É, eu pensei em fazer isso, mas acho que nessa altura o campeonato não precisa mais. Até por conta de que, olha isso, LG, tipo, a gente tá aqui, a gente tá totalmente fora do local de spawn dos guardia. E olha como tá spawnando bem. Cara, pior que é, né? Então, se a gente sai daqui... Mas, aliás, onde que é que o golzinho tem pra pegar? Então, se a gente sai daqui, fica muito melhor o spawn. Desce aqui embaixo pra você ver. Eu deixei a farmzinha rodando. Ah, outra coisa que eu fiz foi trocar o matador dos guardia. Antes tava lava e eu resolvi botar a fogueira, porque é mais fácil, tá ligado? Eu mato melhor. Ah, e ela não perde item também, né? É, exato. Oh, dá uma olhada nos baús, LG. Uh, peixinho na brasa. Peixinho na brasa, exatamente, véi. Esse upgrade que eu dei na farm foi muito bom, porque é graças a esse upgrade que eu vou poder seguir com os meus próximos projetos, tá ligado? Cara, e ainda bem, porque esse que é um dos blocos de construção mais bonito e mais chato de pegar, né? Exatamente. Me diz aí, você se arrisca dizer o que você acha que é? Pra que eu vou usar tanto bloco de prismarine? Bloco de prismarine? Hum, bom, tu pode fazer alguma coisa submersa. É... Ou pode fazer a estatua do delete gigante, outro daquele barápio. O que será que é, né? Não sei, não vou falar. Vambora, LG. Tu pode fazer um asilo pra você morar, né? Ah, não, velho. Eu não te chamo pra gravar pra isso, não, filho. Tu sabe que eu ia soltar a manésta, pô, tu sabe. Tá, chega comigo aqui, vamos passar agora na base da irmandade, inclusive saudades, hein? Ó, tu viu que eu tô reformando ela? Reformando ela? Não. É, eu ainda não fiz quase nada, mas ó, se você olhar, eu coloquei coisinha nas suas abóboras, mudei as plantas do Bruni também, fiz algumas coisas aqui na parte da minha casa. Aqui, ó. Eu tô mexendo aos poucos, mas eu quero literalmente repaginar a vida da irmandade inteira, deixar lá um brinco. Entendi, entendi. Mano, da hora demais, velho. Galera, se vocês curtirem a ideia da gente fazer mais vídeos como esse, off-RP, a gente pode trabalhar aqui na Vila da Irmandade e fazer coisas que a gente deixou pendente. Ó, e vocês sabem que pra isso acontecer, vocês têm que deixar muito like, velho. Então deixa o like aí que vocês estão curtindo a ideia desse vídeo. Bom, vamos lá, LG. Eu disse pra você que hoje a gente vai minerar muito diamante, não é mesmo? É, infelizmente. Ó, mas só que pra poder minerar diamante, eu vou precisar fazer uma coisa que eu já tinha feito antes, porém não tenho mais. Chuta aí. Ah, tu perdeu teu beacon. Exatamente, eu perdi meu beacon, LG. Não. Véi, eu não sei onde é que foi parar. Ô, caralho, eu tenho um monte de comida aqui, velho. Opa, pode pegar um pack? Pode pegar, pode pegar aí, pega aí. Vou pegar uma comida certinha só. Mano, eu não tenho nada, velho, nada. Não tenho beacon, não tenho mais o minério pra poder montar o beacon. Então, ó, o primeiro ponto aqui é, precisamos ir atrás de cabeça de Wither Skeleton. Você sabe onde tem uma fortaleza do Nether boa pra gente poder pegar isso? Mano, tem aquela que a gente pegou da última vez. Lembra que eu fui pegar blocos e ficou matando? Só que faz muito tempo, eu não lembro onde que era. Pô, verdade. Vem comigo, eu acho que eu lembro. Vem comigo. Ah, então vamos lá, vamos lá. Cara, você vai ter que minerar ferro pra ter bloco também, né? Uai, peraí, é farm? Tô zoando, tô zoando. Caraca, mas não vai te assustar não, doido. Se bem que eu podia pegar os diamantes da RP, tá ligado? Cara, eu acho que não é uma boa. Isso. Vai, ele sumiu pra mim. Eu vou ignorar. Ele ficou invisível pra mim. Ele dobrou a esquina, LG. Ah, tá. Ok, ó. Cara, vou te mandar real também, cara. Ok, ok, ok. Sabe um outro projeto off-RP que nós podíamos fazer? Diga. Arrumar a buçanga do Nether. Não. Ah, galera, que ódio nesse Nether. Que ódio. Vamos arrumar isso. Mano, o pior é que é verdade, velho. Ô, três meses de série, vem dizer, LG. Esse Nether tá cagado ainda, velho. É, vamos se reunir pra fazer isso um dia. Tá, ó. A gente tem que achar exatamente qual que é o caminho, mano. Se eu não me engano, é o que vai pra base do Forevinho. Ou melhor, a antiga base dele. É pra cá, é pra cá. Pra cá e vira esquerda. É nesse aqui, olha. É nesse? É, mas a gente entra no portal ou segue esse caminho? Não, não, não. Tem que seguir o caminho, mas não era esse caminho aqui, não. A não ser que mudaram, velho. Bom, vamos ver, né? Não, definitivamente não era pra cá. Acho que não, LG. Cara, eu sei onde tem uma. Peraí, vem pra cá. É, a gente vem aqui em cima e vai ser pra esquerda, se não me engano. Ó, tá me vendo aqui? Vem pra cá. Bora. Aqui sem morrer. Mano, olha o estado que é o Nether. Pra cá, pra cá, pra cá. Que coisa insana. Cara, o Nether é legal, né, irmão? Mano, eu lembro que era pra cá, LG. Era um bioma de Solsinho de Valley, velho. Aqui, aqui, aqui. Achou? Vem que era pra cá? É, e foi essa aqui que a gente minerou mesmo. Aqui a gente não tinha letra na época, né? Ó, você lembra? Foi, eu não lembro. Foi. Tem as plataformas que a gente arrumou aqui, ali embaixo tem a torre que você ficou quebrando. Peraí, não, calma aí, calma. Se essa aqui for onde tem a farm do... Aqui, ó, já tem o Nether aqui, ó. Eu acho que essa aqui mesmo, mano. Eu tenho certeza que é essa. Confia, confia. Então, você confia que esse aqui vai dropar? Cara, de primeira. Tem, tem. Você vê que esse dia eu dropei um de primeira? Então vai ser de novo agora. Deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu. Vamos lá, mano. Eu acho que se a gente pegar um beacon só, já tá de bom tamanho, né? Um beacon tá de boa, cara. Um beacon tá de boa. Cara, sabe o que tá faltando? O quê? Coragem. Eu vou me matar com o tridente. Meu Deus, nunca que você vai dropar com o tridente, velho. Cara, se dropar, eu vou ficar feliz. Mano, eu acho mó da hora o tridente do Minecraft, mas pensa numa ferramenta inútil, velho. Sabia que ele vai melhorar muito agora no .18, provavelmente. É mesmo? É, por causa que agora na 1.18, quando você voa, gasta sua elytra, correto? Correto. Então, não vai ser mais assim. Vai gastar toda vez que você usar o foguete pra pegar velocidade. E com o tridente não tá rolando isso. Então na teoria, no tridente você vai ter uma elytra infinita, mas acho que eles vão melhorar ainda isso. Mano, mas eu acho que o tridente eles podiam encantar, você poderia colocar o encantamento de afiação nele, o julgamento, como se fosse uma espada, tá ligado? Ele ia ser muito mais útil. É que eles querem que seja um bagulho da água, querendo ou não, né? Não, tudo bem ser um bagulho da água, mas, velho, já tentou matar um guardia no tridente? Não, velho. Podia ser hit e kill, pelo menos, né? É, podia ser, podia ser, né? Então, mas não é não. Cara, mas eu, em real, nunca usei o tridente pra combate. Tanto com o tridente quanto com a pessoa, nunca. Ô, eu tô reparando que tem umas tochas, LG. Se você passar por onde tem tochas, quebra elas. Fechou, fechou. Deu todas? Ah, é isso, velho. Vamos caçar os withers. Bora! Uh, peraí, peraí, morrendo. LG, la primeira cabeça. Cara, então agora vai vir a segunda. Confio, hein? Confio, hein? Eu, matador de... Uh, interprofissional. Dropou de novo? De novo, tá 2 a 0, hein? Ah, não, você sempre tem sorte nesses bagulho, né? É que é verdade, cara. Apoi! Oi? Apoi! Eu dropei! Mas eu dropei, mas não peguei. Ficou lá atrás, calma aí. Ué? É que tem uma horda de zumbi atrás de mim. Ué? Ah, onde tá? Onde tá? Onde tá? Cara, eu juro que eu dropei, mas ela não tá mais aqui. Ixi, alguém não vestiu, não? Vestiu! Vestiu! Quem, quem que vestiu? Quem que vestiu? Ah! Matei! Não, eu queria ver! Peraí, peraí, peraí. Vem cá, vem cá. Cadê você? Calma aí, que eu tô matando o wither aqui, velho. Vem cá, vem cá, vem cá. Não, peraí. Antes eu vou ter que matar esses aqui. Calma lá. Quem que vestiu? Quem que vestiu? O Lobby Pigmas. Nem brinca. Vou esperar tu, vai. Cadê você? Peraí que tem... Mano, tem cinco híter esqueletos aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Onde é que você tá? Onde você tá? Onde você tá? Coindo até você. Cadê o cara com a cabeça? Cadê? Tem que achar outro. Eu matei ele. Vamos achar outro. Não! Ali vai ter um, se quiser. Deixa lá pra gente ver. Vamos ver. Dropa lá, dropa lá. Ali, ó. Tá vendo? Deixa eu ver. Meu Deus, quanto Pigmas aqui, LG. Ah, eles... Mata eles aí. Mata eles aí, véi. Mas a Pum tem que recuperar a cabeça, uai. Olha o tanto que tem, véi. Mata eles a Pum, mata? Mano, olha que bizarro. Ele fica... É que a cabeça do Pig é maior, né? Aí fica meio parado ali. E aí, LG, como a gente vai matar eles, cara? Uai, tu mata. Tu olha aqui eles se molhando. Meu Deus, calma aí que eu vou dar um jeito aqui. Você confia? Você confia no meu talento PVP vístico? Mais ou menos. Tu vai no tridente? Não, você é louco. Vai demorar muito. Uai, peraí. Eles não tão vindo atrás de mim. Eu preciso matar só o da cabeça. Matei. Será que outro vestiu? Sempre vai ter outro vestido. Olha, viu? Meu Deus, meu Deus. Tá vindo uma hora, LG. Eu acho que essa cabeça foi perdida, hein? Não, mas tem que recuperar ela, porra. Ah, eu vou me arriscar, LG, pelo time. Não! Não, não! Peraí, cadê o da cabeça? Meu Deus! Eu vou morrer, LG! Apu, eu vou lá. Eu vou pular, eu vou pular, Apu. Peguei, peguei, peguei. De primeira! Ah! Ah, vamos lá. Mete o bem, mete o bem. Vamos pra casa, vamos pra casa. Abaço aqui. GG, GG, boa, boa, nice. GG demais, mano. GG demais. Mano, você fica mais bonito com essa cabeça, velho. Você fica mais bonito morto. Para, para, só para aqui, hein, mano. Então para, então para, então para, ué. Então, você tem Soul Sand, LG? Porque eu acho que eu não tenho, mano. Deixa eu ver. Cara, tenho não, hein, mano. Ô, por falar nisso, eu vou guardar os itens aqui no seu bolo, depois eu pego, tá? Tá, ok, tá bom. Tá, dá uma olhada aí nos baús, mano. Se a gente tivesse Soul Sand, a gente vai ter que pegar do House, velho. Na real, eu sei onde tem. Vem cá, vem cá. Eu estava dando uma boa organizada no Coffee da Irmandade aqui, porque eu guardei todos os meus itens lá, cara, com essa noção. É que eu quero organizar bonitinho a vila. Então, é para ter no baú do Nether. Tá, espera aí. Ah, por falar nisso, se algum dia os teus itens sumirem, eles vêm para cá, tá? Ah, ok. Aqui, ó, o baú do Nether. Pior que tem mesmo, hein? Vou pegar aqui, velho. Peguei 10. Ah, a gente só precisa decidir agora exatamente onde que a gente vai enfrentar o Wither e se a gente está forte para isso, porque da outra vez que a gente fez essa empreitada, a gente tomou um pau. É. Ah, pô, eu já estou com 10 mortes, eu não estou afim de morrer mais por causa do Wither. Então, vamos lá na reventura, que eu deixei a poção no gabinete. E a gente, da outra vez, a gente matou andando para cá. Vamos para cá, dessa vez. Pode ser, boa. Pode ser. Eu só preciso pegar o EnderChat aqui, que eu tenho que pegar meu peitoral, mas isso não vai dar, não. Meu Deus. É, melhor prevenir do que remediar, né? Isso, justo. Eu esqueço que sua vida não é uma pessoa ameaçada de morte, você não precisa andar com o peitoral. Ó, pô, abre aqui o baú e pega uma poção de força 2 para você. Tá, ok. Por que você anda com tanta poção? Não sei, cara. É porque já contrataram as Craft Girls duas vezes para me matar. Entendi. Cara, os caras, os caras, porém, recompensa pela minha cabeça, cara. Eu acho, mano, isso é uma parada que eu acho engraçada, porque, tipo assim, muitas das coisas que acontecem no servidor faz parte da história, porém, a maioria dessas coisas que acontecem, elas não são planejadas, entende? Então, simplesmente acontece. Por exemplo, colocar um monte de gente para tentar pegar essa cabeça. Não estava no roteiro, tá ligado? Só aconteceu. E tem um objetivo, eles só querem minha cabeça porque eu não deixo ninguém pegar, tipo, eu morro junto. Oh, na real, o que será? Que todo esse povo que está de bubuca aqui vai achar quando tem nós dois andando juntinho juntinho? É, então, eu também estou pensando nisso. Tá, ô, LG, ó, vem pra cá. Eu acho que, na verdade, vem comigo, eu acho que eu sei onde que a gente pode enfrentar o Wither. Ó, só preciso te avisar que eu não tenho um arco. Cara, tu tem o tridente. É, mas eu já te falei, o tridente, né, meio, né? É. Deixa eu passar aqui para pegar uma cama, rapidão, só para a gente setar um spawn point. Ele já está indo triste, pensando na morte. Ah, nunca se sabe, né, velho? Melhor prevenir do que remediar. É, eu vou ficar com um totem na mão. Aí, ó, tá vendo? Ó, o cenário, ele vai ser meio familiar, LG, da última luta. Ah, é? É. Vem comigo. Aqui, ó, meu garoto. Nossa, mano, lembra o dia que nós ficamos seis horas aqui e o Pedro, que se ajudou só por vinte minutos, falou, gente, vou jantar e largou nós dois? Vou jantar. Ó, vou sentar meu spawn point, seta aí. Peraí, põe o peitoral, põe o peitoral, tirelite. Tá, tirelite, põe o peitoral. Cadê a cabeça? A cabeça tá aqui. Aí, boa. Nossa, a armadura não é invisível. Gostei dessa capa, hein? É, você tem ela? Você tem ela? Tenho, mas não fica na minha skin, eu tenho que ficar colocando de volta. Ah. Tá, vem pra cá, mano, porque tem alguns baús aí, eu acho que não seria interessante ele ser quebrado, não sei, velho, enfim, ó, pam, pam, pam. Tá, peraí, ó, já que você tem o tridente, então eu vou ficar um pouquinho mais longe, daí você atrai ele, eu vou tirando a slash, tá bom? Ok, ok, eu não vou tomar poção de força agora, eita. Só por garantia. Eu não vou tomar poção de força agora não, velho, vou deixar pra tomar depois, se precisar. Eu acho que não vai precisar, sinceramente. Vamos pedir pra ficar de dia, melhor, né? Então, é verdade. Eu quero que eu vou tá quitter, não quitter de todos os mobs do jogo. Ó, pô, arrumei umas pessoas pra dormir aí, ó. Salve pro foco e passanque dormiu. Vai, manda aí também, apô. Tá bom, salve pra sangue, pro foco que tiraram aquela soneca pra nós. Show, show. Por que salve virou uma moeda de troca? Eu não entendo isso. Mano, eu também não sei não, velho. Inclusive, eu tô devendo salve aí pra uma par de gente. É, também tô devendo salves aí. Tá bom, LG, tá pronto, meu querido? Cara, não muito, mas vai. Pan, pan, pan. Vambora, vambora. Não, não foi de não, desgraça. Ó, deixa ele focar em ti. Não, fica perto, ele tem que ficar focado em tua, tô com o arco. Oh, God, oh, God. Vamos lá, então, né? Bora, Wither, desce pro play. Eita, pega. Tá fugindo, LG. Vai lá, pô, vai lá. Ele tá tentando com a aranha, velho. Ah, é bom que eu troco a flor do Wither, né, ou não? Não sei, não. Ei. Vem, vem, vem. Tá, tenta correr sempre em linha seta, tá bom? Não corre girando. Tá. Ou corre, sei lá, no padrão. Tá, eu vou virar. Vira, vira pra cá. Tá indo, tá indo. Já tu foi duas flechas nele. Três. Boa. Quatro. Ah, tá difícil. Cinco. Vai lá, LG. Vai que eu confio. Ó o bichinho da pra gente aí. O mundão girou, pô. O mundão girou. O mundão girou, o mundão girou. Deixa eu pegar minha poção. Oi, toma poção. Toma poção. Mais um ele desce, acho. Oi? Vai, LG. Certa. Vem pra cá, pô. Vem pra cá. Certa, LG. Foi. Aí, foi. Vem, Wither. Vem então, monstro. Vem. Vai, vem. Vem. Não, achei fácil, doido. Ah, foi. Olha o cabecinho dele falando ali, ó. Olha lá. Oh, inclusive, peraí. Ele dropou a cabeça? Ele me dropou. É, eu dropou a estrela dessa cabeça aqui. Tu quer? Eu já tenho. Eu não preciso não. Pior que essa aqui eu já tenho, velho. Mano, eu te dei uma coça no Winter agora, velho. Cara, vamos. Não girou demais, né? Girou, velho. Boa. Oh, agora com a estrela do Nether, Lajota, a gente pode já montar o beacon e começar as mineração. Vamos voltar lá pra ele, a Irmandade, pegar os itens? Bora, bora, bora. Bora lá. Não, calma aí, calma aí, calma aí, que eu tô com vontade de fazer isso aqui. Faz tempo que eu não faço. Aí, velho. Funcionou direitinho. Achei que até tinha esquecido, fazia tanto tempo. Mas tem que treinar isso aqui, né? Que o tempo ele desaprende. É, então. Ô, LG, deixa eu dar uma olhada aqui, mano. Se eu já tenho essa cabeça repetida. Olha, eu já tenho, inclusive, mano. Tenho duas agora. Tem também? Tem. É bom, né? É bom que dá pra trocar os outros depois. É, então. O problema é que nessa altura do campeonato, ninguém mais quer trocar. Todo mundo já tem tudo, tá ligado? É, a galera até evoluída, né? É, velho. O mundão girou e a galera ficou como. Ô, vê seus blocos de ferro aí, senão a gente já desce ele e pega. Ana, eu acho que eu vou precisar de obsidian de vidro ali. Não, vidro eu tenho aqui. Eu só preciso de obsidian, mano. Será que tem aí? Obsidian? Não, eu dei pra Nogal que ela pediu. Ah, não. Eu tenho aqui, ó. GG. Fechou todas. Tá, eu vou descer ele e pegar os blocos de ferro. Boa, vai pegando os blocos de ferro. E tá na mão, meu parceiro. Caraca, velho. Ô, eu queria muito saber onde foi parar o meu beacon de verdade ali, gente. O meu verdadeiro, oficial, tá ligado? Cara, eu tinha três beacons e atualmente hoje eu só tenho um, sabia? Aí, velho, como é que some tanto beacons? A galera pede e não devolve. Ela pede e tem pessoa que pega e não fala, né? Você percebeu? Então, velho, é exatamente o que eu tô pensando, mano. Como é que você consegue? Eu confio. Cheguei! Ah, tô na lava! Vai, vai, vai! Chegando, chegando. Calma. Aqui já foi mais um pegue de foguete que eu tô economizando agora. Tá, diz aí. Onde você acha que é um bom lugar pra gente minerar? Que pode ser que ninguém tenha minerado ainda. Hum... Pra lá. Ninguém mexeu pra lá no mapa. Pra lá, né? Então, vai, puxa a frente aí, velho. Tem que pegar foguete, tem que pegar foguete. Calma, tá? Então, vamos, Apu. Aí, Apu, o que tu acha daqui, mano? Mano, eu acho um ótimo lugar. Inclusive, depois que eu sair, eu vou pegar uns gravel aqui. Tá, mas boa. Ou, é... Já que a gente vai minerar e aqui tá na altura 77, seria uma boa a gente descer pelo menos uns 30 blocos pra montar o bico, senão a gente não vai pegar na altura da base. Mano, vamos montar lá embaixo mesmo, velho. Vamos descer até a camadona zero lá e montar lá embaixo mesmo. É sobre isso, Ligia. Esse buraco aí secava, eu vou pular que eu tô sem pai, hein? Cara, eu vou fazer um MLG pra descer, tu duvida? Duvido. Vé, a gente deixou a marca, os pausetados lá naquele deserto muito doido. Não, mas confia, 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 confia. Confia? Então tá bom. MLG e toquem na segunda mão. Tá, ô, ô, Lajota, me diz uma coisa, meu querido. Ah, pode falar. A gente vai guardar essas pedras ou só vai atrás dos diamantes? Cara, acho que é bom guardar, né? Qual que é a melhor camada pra minerar diamante mesmo? Então, falando que nessa versão é 12 e 13. 12 e 13? Não é 5, não? É, vamos na 5, então. Eu acho que na 5 é mais god, velho. Então, bó. Tá, calma aí, ó. Tamo na camada 5. Vai lá, faz o MLG aí, fi. Mano, ainda bem que eu tava com o totem, né? Mano, você fez o MLG aqui em cima. Você quebrou o totem? Ué? Não, não quebrou, não morri. Mas pra mim eu coloquei água aqui, só que eu coloquei depois que eu caí. Caralho, bugadão. Tá, vai lá, ó. Me ajuda aí. Bora abrir o espaço pra montar o bico. Tá. Uh, LG. O que que tu achou? Olha ali. Uh, pera aí, tem que tocar. Zapu, bó começar. Mano, você tá ligado aquela tática rara lá? Vinícius 3 mil por cento automática? Que primeiramente tu sobe quatro bloquinhos? Mas é isso mesmo que eu tava fazendo, meu filho. Tá louco? Ah, então eu sou um menino redstone. É um menino redstone, velho. Aqui, ó. Aí, ó meu garoto. Boa. Bota o biquinho aí. LG, pressa 2? Tá com pressa? Pressa 2. Muita pressa 2. Vai lá. Foi, menina, pô. Foi, foi, foi. Vamos embora, então. Ó, vou fazer o seguinte. É... Não vou fazer, não. Eu ia falar que pegasse mais diamante e o outro pagava uma prenda. Mas é melhor não, deixa quieto. Não, não, vamos guardar pra quando o The Last estiver junto, não é legal. É, vamos deixar pra uma próxima, vai. É, é, é. Então, vambora minerar. Ô, LJ. Pode falar, menino. Me diz aí, o que você acha de fazer uma skin pra você com o meu terno? Ó, esse daí? É, esse mesmo. Vou te comprar um terno pra ti. Cara, e se nós fazer pra você uma skin de nuvens? Daí você pode colocar umas nuvens vermelhas. Então, beleza. Ó, ó, ó. Faz o seguinte. Pede uma beta de like aí. Se a galera bater, o próximo vídeo é off-RP. Eu vou estar usando uma skin de nuvem. Você tá usando o meu terno de prefeito e vai estar com o Delete junto ainda. Cara, que tal assim, então? 30 mil gostei se a gente embaralha a skin 2, 3, incluindo os rosto e cabelo. Meu Deus. É, então vocês ouviram, galera? Deixa muito like nesse vídeo. Que se deixar 30 mil gostei, a gente vai fazer mais vídeos off-RP. E vai trazer também o Mano Deletinho. Hashtag Irmandade, viu? Ô, mas calma aí. Rapidão. Vou pegar aqui. Esse rosto aqui tá ferrado. Ô, LG, mas é o seguinte, velho. Eu dei uma bela de uma minerada enquanto você foi... Você foi jogar Valorante? É. Caraca, ele joga na cara. Vocês tão vendo? Não, mas se liga só. Não, não, não. Look at this, LG. Meu Deus. Eu vou fazer a boa, velho. Eu vou deixar tu minerar todos esses diamantes, já que eu coletei eles. Cara, eu acho que tem mais do que precisa. Faz esse esquema. Guarda esses três tipos de item aqui, que a gente vai usar pra decoração no futuro. Mó bonito. Não tem picareta com fortuna aí ou não? Não, não. Pega a minha. Não, pega a minha. Eu tenho que reparar a minha, sai, aproveitar. Então vai lá, vai. Eu quero ver a famosa, faz. A famosa torre de minérios. Não, vamos fazer aqui na frente da prefeitura. Eu acho que aqui é melhor. Hein, você quer reparar algum item? Não, tô legal. Deixa que eu quero tentar no bagaço aqui, mas tudo bem. Dá aqui também. Repara junto também. Coloca na segunda mão. E eu, peguei. Tá, se quer torre, qual tamanho de torre você quer? Cara, aqui tá assim, ó. Nossa, muito fina, véi. Faz 3x3. Eu acho que 3x3 tá bom. Vai lá. Mano, eu acho que vai ficar gigante, véi. Vai lá, Lajota. Brilha, moleque. Brilha. Acabou, menino puro. Mano, você acredita que a gente fez uma torre de minérios de diamante mais alta que aquela marcação do Bruninho? Sério? Olhando daqui de baixo, pelo menos parece. Mas eu sei que não é. Deixa eu tentar achar aqui pra ver. Não, não é não, véi. Mas é do ângulo que tava ali, parecia. Caraca. Cara, olha isso, mano. Mano. Eu acho melhor você quebrar isso aí rápido antes que alguém veja. É, tá. Posso começar então? Ô, você lembra quantos packs eram? Acho que era 5,5 ou 6. Então vai lá. Tem que virar pelo menos 10 packs de Dima, véi. Vai virar 11. Tá pronto? Vai, bora. Let's go. Cara, quer saber? Vou lotar meu inventário pra cair tudo no chão. Meu amigo, que perigo. Vem que horas são aí, porque se vê que vai dar perto de 5 minutos, nós temos que pular lá pegar. Demorou. Vai lá, vai lá. Quebra aí. Gê, eu tô reparando que tem uns itens que estão desaparecendo, mas eu acho que são drop de mob, mano. É, drop de mob. Relaxa. Só passou 2 minutos e meio. 3 minutos agora. É, é. Meu diamante. Lembra que eu comentei que a sua picareta e a minha tava na vala e eu achava que não ia encher? Aham. E tava na metade antes? Ambas estão verdes já. Não acho que vai dar tempo de terminar elas, mas ambas estão verdes. Caraca, olha de diamante, moleque. Tem muito? Mano, muito. Pelo menos parece. Tem muito, vai. Vai. Eu tô chutando aqui 12... Não, 13 packs de diamante, LG. 13. É 13 mesmo. Número bom, né, cara? Tá bom, velho. Eu tinha juntado 11, mas vou deixar no 13 também, que esse número é um número poderoso, cara. Peraí, você não tem nenhum diamante no inventário, né? Nem um. Fiz questão de não ter nenhum. Ok, então. Tá acabando a pu, tá acabando a pu, tá acabando a pu e... Acabou. Foi? Basta a picareta. Tá, deixa eu pegar então. 3, 2, 1... Calma, calma, calma. Ó, LG, se tiver só 5 packs, você não duplicou. Não, não, velho. Não, relaxa. Então vamos lá. Tá, deixa eu ver. Peraí, calma aí. 3, 2, 1 e... Deu muito bem. Conta, conta, conta. 9, 10, 11, 12, 13 packs e 14. Não, peraí. 14 aqui, LG, calma aí. Queima um pack aí, ué. Não, não, não. Tá louco. Queima um pack, tá louco. Aí, ó. Tá melhor pra pegar mais aí, ó. Boa, mano. Deu exatamente agora 13 packs. Caraca, a gente acertou muito na pinha, velho. Você tá doido. Mano, não, não. Mas não deu bem, querendo não, cara. Mano, isso dá ex... Meu Deus, LG. Chuta quantos blocos de diamante a gente conseguiu com essa brincadeira. Chuta. Cara, eu acho que pelo menos... Quanto pack? Deu mesmo? Deu. Vai não. Vai ter que chutar agora, sem calcular. Ah, sem calcular? 10 blocos, no máximo. Mano, um pack e 30 blocos de diamante. Ô, ô, cozeria. God demais. Eu acho que com esse tanto de diamante, dá tranquilamente pra gente pagar as nossas lojas. Tá ligado que tá ilegal? Cara, vamos as compras, então. Vamos comprar TNs antes que o Henrique compre os nossos. É verdade, né? Bom, peraí, LG. Quantos blocos de diamante tinha sido restaurante mesmo? Cara, eu não vou mentir não, que eu realmente quebrei a placa. Mas eu tenho uma cópia do mapa aqui. Tem a placa aqui. Calma aí, vamos ver. Mas se eu não me engano, era 36. Tá, dá uma olhadinha aí. Enquanto isso, eu vou dar uma olhada quanto que é do Siricascudo, véi. Que eu não aguento mais esse negócio voando aqui em cima. É muito... Eu até tirei o meu YouTube, mano. LG, eu tava fazendo os cálculos e analisando aqui, mano. Aparentemente, o Siricascudo são 24 blocos de minério de diamante. E o teu restaurante são 30. Cara, felicidade que vai dar pra atualizar o mapa agora que vai pagar, né? Nossa, verdade, né? Pior que tem isso ainda. Ô, mas vem cá, que eu fiz... Eu quero fazer questão de te entregar isso aqui, ó. 30 blocos de diamante. Mais um papelzinho, LG. Coloca aí, coloca no teu copo. Aí, aqui, ó. Aqui o papelzinho. Olha lá, coloca no teu copo, LG. Caraca, aí sim. Resposta, resposta. Pega, firma tá forte, moleque. Ô, o pior é que sobrou diamante ainda, véi. Sobrou 40 blocos de minério de diamante. O que a gente faz com isso? Divide meio a meio? Eu acho que tu minerou bem mais, então é mais do que justo ser teu. Ou tu fazer alguma coisa pela cidade. Mano, eu acho que eu vou fazer uma coisa pela cidade, ó. Tem aqui a delegacia do Foca, que deu 35 diamantes, véi. 35 minérios de diamante. Eu vou pegar e vou pagar. Paga, paga ela, paga ela. Mano, fazer a alegria de um ser humaninho. Cara, tem um bagulho off-RP que eu acho que é interessante comentar, cara. Então é o seguinte, todo mundo acha que eu sou teu inimigo. Algumas pessoas acreditam que eu sou teu inimigo por conta desse bagulho do imposto. Mas, pelo contrário, desde o começo, tipo, a gente viu esse negócio e eu sou uma das pessoas mais a favor desse imposto. Eu sou contra você por milhares de outros motivos, mas não por isso. É, mano, isso aqui é uma parada que a galera acha que é, tipo, veio da minha cabeça. Eles acham que o prefeito do Apuque quis taxar as lojas. Mas não, foi algo combinado desde o início da série, tá ligado? Antes da série começar já era uma coisa combinada esse daqui do imposto, né? Exatamente. E o imposto era mais caro ainda, a gente diminuiu. Pô, mas eu ainda vou chamar o Foca aqui, só pra ele dar uma olhada que eu paguei a delegacia dele pra ver a reação dele. Cara, sabe o que você pode fazer? Chega nele e fala, ó, paguei pra você porque senão a galera ia comprar, mas você tá me devendo agora. Ih, bate o louco nele. Caraca, eu acho que essa é a melhor ideia, hein? Essa é a melhor, hein? Mas enfim, minha gente, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham curtido essa ideia de fazer um vídeo totalmente off-RP. Se vocês não conhecem o canal do Mano Lajota, primeiro link na descrição, se inscreva lá. E também é muito importante que se você quer ver todo mundo junto e misturado da pior forma possível, literalmente, deixa o gostei que se pegar 30 mil gostes, manda um apu, delete e Lajotinha vai se unir pra fazer o agazarra aqui no servidor, hein? Mas é bem, minha gente, de resto é isso, vamos indo nessa. Valeu, falows e nós vamos! Fui!